Fala galera, beleza? DMGaminar trazendo pra vocês mais uma gameplay de mutine. Gameplay S agora na terceira porta do mod 0 da Ilha Condenada. A porta mais chata de todas. Sim, porque há pessoas que falam que aquele cachorro é um sapo e ele fica dando linguada, né? Mas assim, quem concorda com isso deixa nos comentários. Pra mim é um cachorro e ele dá mordida na linguada, cara. Mas... E essas rodetes aqui vai ser fraca aí pra enfrentar ele. Devido a que ele dá muita mordida na gente, cara. Muita mordida mesmo. Então eu vou, sim, tomar uma medida mais drástica. Bem provável, eu vou peitar ele com mosquete improvisado, tá velho? Que ele é chato. Muito chato, chato. Eu não gosto de nem a pau, filho. É insuportável. Mas enfim... Também um mordidinho abraçado, eu não era pra ele tomar. E tem o cara que me deu. Beleza, tranquilo. Então curte o sonzinho, curte o gameplay. E pra nós... 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 Não consegue correr dele, você não consegue manter uma distância, você não consegue bugar ele. Ele te ataca sempre, velho. Você tem tão distância segura que você consegue atacar ele e correr. Só quando ele faz isso. Mas ele não vai fazer isso toda hora. Vamos lá. 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 Só de 130 para 5 Sem de dano também não vou pegar Apesar que sem de dano Dá para matar Os boss lá Bom Os males os piores Puxei o mosquete improvisado Para matar ele Para ser rápido E ele é chato Então Tem muito o que fazer Quanto mais dano tomar Menos roupa perco Essa roupa ainda tem que dar para não fazer Ele é corta a porta Vai distribuir Eu distributo Vai ficar faltando 2 ainda Só na hora que resetar Que a gente for fazer o próximo mod Aí sim vai dar bom Aqui a gente faz sempre isso aí A gente vai lá fora Vamos guardar essa aqui Não vou utilizar ela Largar ela aí Para mim poder Usar ela para Para matar o terceiro boss Da próxima rodada Só que a próxima rodada Já vai ser um pouco diferenciada Que a gente já vai estar Ativado o mod 1 Então vai ser um pouco complicado Eu não sei nem com que frequência vai sair os vídeos As bases apareceram Reapareceram as bases Os players que vieram para mim É tudo player É... É... Eu estou colocando o gamoleta Aqui Para você Já tem 3 fragmentos Já É a quarta porta Lá no inteiro Terceiro E aí já era Aí os vizinhos apareceram para mim Nossa mano E... E só players de nível 70 Esse arco eu vou levar por enquanto Essa rodete vem com a gente Beleza Acho que aqui dá para passar a próxima porta Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E... Tchau Obrigado